o espírito de deriva fr legenda sobre brifting dirigindo carros lendários de fr motor dianteiro tração traseira para os circuitos mais emblemáticos do mundo para personalizar tudo em seu carro incluindo trocas de motor e kits de fuselagem larga pela primeira vez um jogo para celular que permite que você tenha batalhas de brifting em conjunto com motoristas de e sistemas de pontuação únicos baseados nas regras de julgamento de competição do mundo real venha experimentar o espírito de brifting e cultura de carros em legenda inscreva-se para receber seu mod favorito de graça e direto tamo junto e aí 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 e aí